Quanto os camarada meu caiu Quem te vê, quem te viu Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Hoje há de 10 bang e high Yeah, yeah, yeah Magneto começa! Galera, o bagulho tá da hora! Vamos lá, chega comigo! Quem quer batalha, vou gritar Sangue! Sangue! Tira o calor pra cima, família! Bota a caia, pulsa, ou veste a caia, passa Fuma cigarro que hoje você vai virar fumaça, tá vendo? Presta atenção que nessa batalha Sabe que hoje não comendo seu caixão Até porque joguei a isca Você virou a fumaça Só que você não vai fazer falisca Você morre nessa visão Que o Magneto chega na batalha E mostra qual é a visão Sabe, não pega alienação Só que na batalha você sabe Eu vim te ensinar a função Até porque eu não te alugo Você é o do rap Te bato, meu nome dá divulgo Tá vendo? Por isso eu não honra Só que você sabe que nessa batalha Pra mim você nem fez sombra Só que você sabe que eu vou te matar Você não fez sombra Quer entender mais do que eu de BK? Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Ae A outro nível Vai Na moral Eu fumo cigarro Vira fumaça Rap é compromisso Você não vai me matar É mais fácil cigarro fazer isso Ae Para de ser bobo Eu não sou faísca Na batalha eu sou o próprio fogo Fechou? Na moral Vou te explicar É fogo É futebol E fogo em você eu vou botar Você não tá entendendo a parada Meu irmão Fazendo o freestyle Isso é improvisação Entender mais que você de BK Meu fio Já que é BK Pega umas rimas de refil Não dá pra entender Você que vai virar fumaça Pega de refil E aproveita que é de graça Até porque Cê não me atura Pega o refil que é de graça Só que hoje eu cobro a sua postura Caralho, José Vamos para a votação Barulho para as rimas do Magneto Do Rap 1 a 0 do Rap Recomece, filho Rima mais alta aí Que a galera tá pedindo Mais alta Aê família Todo mundo na virada nessa porra Aê 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 Mas seu vulga é de X-Man E nessa que cê perde Cê vem pra ser X-Man Na batalha eu sou expert Aê Cê não entendeu a verdade É porque tá chovendo No freestyle eu faço uma tempestade Só que o Magneto cria mágoa Até porque fica revoltado Faz tempestade em copos d'água Não dá pra entender Eu vou te explicar É rima muito boa Então para pra assimilar No copo de água Eu ia até te afundar Só que é muito pequeno E esse gordão vai quebrar Aê Pode ficar no sossego Você vai pedir água Você vai pedir arrego Aê É isso mesmo É o louco Marulhento Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Uou 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 Yeah Yeah Na ordem Na ordem Tá tranquilo Eu vim lá De Vila Isabel Eu pego de refil Pega a rima com refil Aí Vê se você faz Porque nessa batalha Sabe que pra rimar aqui Não é capaz Vim do RJ Pra rimar em São Paulo Bota fogo Quebra perna Igualzinho João Paulo Uou Isso não acontece Só que você sabe Que na batalha Hoje você desaparece Ah Ele é o expert Se errou Na batalha É o expert Oh Vê se você entende Que nessa batalha Pra mim hoje Isso não é suficiente Quem é um conselho Então me ouça Pede espírito fraco Igual você Se afoga com poça Oh Terceiro 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 Caralho moleque O bagulho tá como Quem vai começar Essa porra Do rap Começa Que que é Terceiro Jardim Tu louco O grito o que? Sander Vai que vai moleque doido Aê Uou 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 Aê Aê É tipo assim Aê Pegar rima com o reféu Sua moral eu tomo É melhor aprender com ele Com o Magneto Não tem como Aê Perder Antes que seja tarde Mas pra perder pra você Você tinha que ser nível hard Quer um conselho? Vai se fuder Quer os seus exemplos Pro meu filho Pouco me foda por você 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 Porque nessa batalha é certo que esse arrombada rega Pouco me foda por você Seu filho vai se espelhar em mim Aê É sem preconceito Você manda eu me foda por você Pouco me foda por você Exemplo pro meu filho Pouco me foda por você Mais uma vez Dúrap Mãos para o Dúrap Quem gostou? Tá maluca, é muita gente Mãos para o Magneto Quem gostou do Rap 2 a 1 Tá hora demais, família